Cássia Ehler sobre Renato Russo O Renato é muito exigente, eu o admiro muito, mas não consigo conversar com ele Renato sobre Cássia Cássia tem alma de roqueira, ela representa a liberdade e a inteligência para o rock brasileiro Apesar de não terem sido muito próximos, Renato Russo foi muito importante para a carreira da Cássia Ehler ter deslanchado Uma cantora que passou por diversos estilos, incluindo o rock Graças ao Renato, a Cássia conseguiu a primeira canção que deu algum sucesso para ela, que foi Por Enquanto E dele, ela ganhou a belíssima letra de 1º de Julho, homenageando a sua gravidez No primeiro vídeo sobre a Cássia aqui no canal, eu vou contar tudo sobre a relação entre eles e a história da canção 1º de Julho Inclusive os problemas que ela teve com o pai do filho Cássia Ehler e Renato Russo têm muita coisa em comum Os dois nasceram no Rio de Janeiro Ele em 1960, ela em 62 E em algum momento da vida, os dois foram parar em Brasília Que foi a cidade onde os dois iniciaram a carreira musical Mas teve muita coisa diferente na carreira musical deles Já com 24 anos, a banda do Renato, a Legião Urbana, lançou seu primeiro disco Que demorou alguns meses, mas estourou nas rádios já em 85 A Estrada da Cássia foi bem mais tortuosa Ela chegou a cantar em churrascaria, em coral Até que começou a pegar músicas dos seus compositores favoritos e decidiu que seria intérprete Em 89, quando a banda do Renato Russo já estava preparando o quarto disco deles As quatro estações, a Cássia gravou uma fita demo E uma das canções que puxavam essa fita era Por enquanto, letra do Renato Russo Em 2001, numa entrevista, a Cássia falou sobre a importância que essa música tinha pra ela Foi a primeira música da Legião que eu gostei, assim, que me pegou mesmo E foi a primeira que eu aprendi a tocar deles E acho que foi a primeira música deles que eu cantei também Em show, assim Eu adoro E olha como as coisas são O tio da Cássia Heller pegou essa fita e lá no Rio de Janeiro entregou pra um produtor da Polygram E o nome desse produtor é Maírton Bahia Que produziu nada menos que seis discos da Legião Urbana E que nesse momento tinha acabado de produzir o As Quatro Estações Até então não há nenhum registro de que a Cássia tenha se encontrado com o Renato Mas o fato é que o Maírton peitou a gravadora que não acreditava no sucesso da Cássia Heller E foi até o fim pra garantir um contrato com três discos O primeiro foi puxado por Por Enquanto, em 1990, o disco de estreia da Cássia Ela chegou até a gravar um clipe de Por Enquanto e participar de um especial na Globo Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tanto esse quanto o segundo álbum dela, de 1992, não tiveram tanto sucesso comercial Embora a imprensa reconhecesse o talento dela e que a voz dela representava uma renovação na música brasileira Já a Legião, em 92, não tinha mais o que provar Já tinha lançado cinco discos de estúdio e uma compilação E é nesse ano em que os destinos da Cássia e do Renato se cruzam A banda de apoio dela tinha um baixista chamado Tavinho Fialho Em 92, ele é convidado a trocar a banda da Cássia pela Legião Urbana Então ele foi o baixista de apoio na turnê do disco 5 O Tavinho era casado, mas ele teve um lance com a Cássia no fim de 92 E ela acabou engravidando É daí que vai surgir a canção 1º de julho, como eu vou contar mais pra frente O terceiro disco dela começou a ser trabalhado em 93 E seria o disco do Tudo ou Nada Tipo assim, ou vendia agora ou ela corria o risco de não conseguir renovar o contrato Pra esse disco, ela juntou um puta repertório como Malandragem, do Frejai e do Cazuza Aliás, ela só foi gravada pela Cássia Heller porque a inspiração da música, que a Angela Rohro, não quis gravar Ela também botou o Metrô Linha 743, do Raul Seixas ECT, do Nando Reis, Carlinhos Brown e Marisa Monte E recebeu um presente do Renato Russo Uma letra e uma música para ela Em 93, essa música ainda não estava pronta e eles tinham marcado um encontro E ela falou sobre isso no Jornal do Brasil Eles vão se encontrar na semana que vem Abre aspas, o meu produtor é o mesmo do Legião Que é o Mairton E ele intermediou o nosso encontro Jamais pediria uma música ao Renato Morro de vergonha dele Ou seja, pelo que ela está falando Não foi ela que pediu a canção E ele que quis dar Ou talvez o Mairton sugeriu que ele desse Não sabemos E a gente também deduz que esse foi o primeiro encontro deles E nesse encontro, o Renato apresenta a ela a canção 1º de julho Deve ter tocado no violão A canção ainda não estava gravada Porque o Renato só foi fazer uma gravação numa fita demo no ano seguinte Em 94 Versão usada como base pra Cássia Pra gravar a música no terceiro disco dela E aliás, foi essa mesma fita que em 1996 o Renato pede pra resgatar E incluir como gravação no disco A Tempestade Ele canta, toca os violões e o Carlos Trilha faz a percussão e o baixo eletrônicos Mas voltando ao disco dela A canção 1º de julho, ela fala sobre a maternidade Sobre a pessoa da Cássia E sobre o orgulho gay, de uma certa forma Porque a data 1º de julho, o Renato não explicou o porquê Mas em 1º de julho, estavam acontecendo os levantes de Stonewall Que começaram em 28 de junho Em 1969, em Nova York Nesse episódio, gays e outras minorias se revoltaram contra a repressão da polícia E é nisso que tá baseado o disco The Stonewall Celebration Concert Que o Renato tava gravando em 94 E durante essas sessões, que ele fez a gravação de 1º de julho E vale lembrar que a Cássia assumia esse filho com a companheira dela Desde o começo, ela tinha dito para o Tavinho que ele não ia ter nenhuma participação Mas infelizmente ele acabou nem vendo o filho nascer, como eu também já vou contar Então assim, alguns versos parece que foram feitos sob medida do Renato pra ela Eu vejo o que aprendi, o quanto eu te ensinei Às vezes parece que ele a descreve Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher A Cássia incluiu essa canção no terceiro disco Disco que saiu com o nome dela Ela também incluiu Música Urbana Também do Renato Russo E o disco foi aclamado pela crítica O grande estouro foi malandragem Ainda sobre a letra de 1º de julho Olha que interessante o que a Cássia declarou em 1996 ao Jornal do Brasil Ela falou que, sem querer, o Renato acertou sobre uns problemas que ela tava tendo com o Tavinho Fialho 1º de julho é a minha preferida A letra me pegou pelo pé Eu estava com problemas com o pai do Chico O Renato não sabia, mas foi em cima Acertou em cheio Falando no Tavinho, ele faleceu num acidente de carro Em agosto de 93 Apenas uma semana antes do nascimento do filho Francisco Aquela entrevista que eu citei agora há pouco da Cássia Foi em 1996 Aliás, uma das últimas entrevistas que o Renato deu E nela ele disse sobre a Cássia Cássia tem alma de roqueira Ela representa liberdade e inteligência para o B-Rock Rock nacional Escrevi 1º de julho pra ela como se estivesse escrevendo para Janis Joplin Que ela nem conhecia, tadinha A Cássia também revelou que tinha uma espécie de medo do Renato Russo Porque ela achava que não tinha bagagem cultural pra conversar com ele Então ela chegava meio assim, cheia de dedo Renato é muito exigente Ele gosta de conversar sobre livros e filmes Prefiro brincar a falar sério Eu o admiro muito Mas eu não consigo conversar com ele Naquele mesmo ano, Renato faleceu em outubro E a Cássia declarou A minha geração não teve muitos ídolos Renato era um deles Pra mim, estava no mesmo patamar de Lupicínio Rodrigues Ou Noel Rosa Eu era apaixonada por ele Cássia também gravou outras músicas do Renato Russo De tarde quero descansar E tem inclusive uma versão de Vento no Litoral Em que as vozes dos dois estão casadas A Cássia fez essa gravação em 99 Aí, em 2001, ela incluiu o 1º de julho no Acústico MTV E no final, ela revela, né? A quem que a música foi endereçada E quando ela diz Meu Chicão A Cássia faleceu depois de sofrer um ataque cardíaco A ex-companheira de Cássia, Maria Eugênia Travou uma batalha judicial E venceu e manteve a guarda dele Mas hoje ele, enfim, já é maior de idade, claro, né? Inclusive é músico e se apresenta com o nome de Chico Chico Eles não foram muito próximos Mas ela também era muito fã do Cazuza Mas essa é uma história que eu conto num outro vídeo Aliás, esse vídeo foi visto pelos membros Um dia antes do resto do público Se você quer esse benefício É só se tornar membro do canal O botão tá lá embaixo A contribuição é muito simbólica Até a próxima Conexão Legiônica